Meus amigos da Grande Rede, um abraço para todos. Estamos aqui na Praça de Eventos, nesse momento. Aqui estamos na Praça de Eventos, no Espetinho do Baixo, né? Aqui funciona de sexta a domingo. O pessoal já está se organizando aqui para a noite. O pessoal vem tomar uma cervejinha e comer o seu espetinho assado, que é bom demais. E vamos aqui, vamos mostrar aqui o proprietário do espetinho, né? Que é o baixo do espeto, né? Ele vai passar mais informações sobre aqui o movimento da sexta até o domingo. Aqui nós estamos se aproximando aqui do baixo. Baixo aí, como é que está o movimento aqui na sexta, sábado e domingo? Qual o melhor dia do movimento aqui, no Espetinho aqui? Boa tarde a todos, boa tarde a todos, moçada do Face, né? A gente está aí, né? Abrindo sexta, sábado e domingo. Mas todos os dias aqui na Praça de Eventos, aqui no Espetinho do Baixo, no Espetinho aqui dos meus colegas aqui, essa área aqui, né? É bem animada, né? Muita gente, os visitantes, né? Frequentam nossos estabelecimentos. E nós estamos aí, né? De braços abertos, atendendo todos que visitam a gente, não é isso? Esse espetinho aqui, antes era aqui embaixo, né? Aí teve essa mudança, ficou melhor? Rapaz, esse espetinho era ali embaixo, ali do lado do campo. Só que, é, devido a, para ficar a cidade mais bem, né? Para o pessoal andar nas calçadas, né? Sair do meio da rua, né? Todos, todo estabelecimento que fazia parte do meio de rua, né? Aí, então, o nosso prefeito foi e localizou um canto bom para a gente aqui, né? Foi aqui em cima, né? Então, a gente, agora, estamos legalizados tudo direitinho, né? Todos estão trabalhando, tudo legalizado. É, é, varal de vigilância sanitária. É, é, a varal de ocupação de espaço da prefeitura, né? Tudo autorizado. E, então, para nós ficou muito bom, tá entendendo? Ficou muito bom que a gente vivia no meio da rua. E, hoje, nós estamos, nós estamos num canto que não estamos no meio de rua mais, né? Estamos no meio de rua, sim, mas nós estamos legalizados, né? E, então, eu dou parabéns para o prefeito, né? Nosso prefeito, Acácio, né? Gente muito boa. E, então, eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus e, segundo, a eles, né? E, aí, que, como veio nós para aqui para cima, né? E, sempre, nós, para arrumar o nosso pão de cada dia. Então, eu só tenho a agradecer a ele, primeiramente, a Deus e, segundo, a ele, né? Pois é, né, meus amigos? A gente já chama aqui o proprietário Baixo do Espetinho. Esse estabelecimento funciona de sexta a domingo.